Aos pés do Cristo Tombam vidas aqui e ali Aparentemente esquecidas Abandonadas pelo amor do próximo Eivadas de dúvidas em agonia Borrascas de vento e chuva à cabeça Sonidos de armas em guerra Desacreditando do amor Agoniadas pela impiedade humana Qual cão sem destino ou lugar Flor esquecida à margem da estrada Pássaro a cantar para ninguém Calor solar a perder-se no infinito Seria possível a vida insana? Poder durar sem esperança Descomprometer-se da parceria Não se integrar ao todo o infinito Lágrimas 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 Agonia sem fim ao desterrado Inconformação em chagas vivas Grito de desespero sem resposta A pieda-te meu Deus Socorro Cristo estelar Preposto cósmico Jesus amado Irmão e mestre Maria Embaixatriz da luz Em pianíssimo A seta divina chega Atinge o coração agonizante E da morte Traz a ressurreição A plenitude Invade a alma perdida O clamor Chegou aos ouvidos divinos O altíssimo Estendeu mão da divosa Prepostos Vem acolher Ao itinerante Sussurrando Alento novo O zúbilo Agonias Dão lugar a festas Lágrimas Ao esgar Dos lábios Nem o pó Ao redor Foi alterado Tudo se deu No imo Dalma Quem é esse Que tanto comove? Quem é este Que tanto conduz Sem exigir? Quem é este Que só ama E abençoa? Quem é este Que traz A plenitude? Estendido Aos pés do Cristo Eis a sina Do ser em evolução Já descontente De si próprio Entregando Sua vida A quem sabe Sene Júnior 18 de novembro De 2003 A 0 hora e 39 minutos Na residência Dos genitores